Fala aí, marizada deste meu Brasil! Voltando aqui com mais um Testando Aplicativos. E o aplicativo testado de hoje vai ser o Trader. Você conhece esse aplicativo aí? Pois é. E aí, o Trader funciona? Não sei, é isso que eu vou testar aqui. Já vai deixando o like se você gosta desse tipo de vídeo. Compartilha com seus amigos prestadores de serviço. Se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado sobre os próximos vídeos. Beleza? Então vamos lá testar durante uma semana o aplicativo, que é um site também, eu acho. Trader. É isso aí. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Começando, então, o teste no aplicativo Trader. Contrate profissionais de serviços. É isso aí. Está bem avaliado, hein? 4,5. Mas ele é um pouco pesado. 29 MB. Aí quem tem um celular ruimzinho, você vai sentir aí na hora de baixar esse aplicativo, né? Vamos começar a instalar. E aí eu lembro do Trader. Eu acho que era um site, como eu falei. Mas eu não tenho certeza. Eu vou focar aqui no aplicativo. Lembrando que eu não vou contratar nenhum tipo de plano. Vou utilizar o plano gratuito do Trader e vou focar na categoria de marido de aluguel. Vamos ver se eu vou obter resultado nesses sete dias de teste para saber se... Como é que está esse aplicativo aí no meio dos outros de prestação de serviço aqui dentro do Play Store, do Google. Vamos aguardar para fazer a instalação. Aplicativo baixado. Vamos abrir Trader. Espero que traga bastante ouro. Você está perguntando se eu quero receber notificações diretamente aqui nas notificações do meu aparelho celular. Vamos ver, né? Sim. Verificamos documentos, antecedentes criminais. Por um lado, é muito bom, porque o profissional tem que ser credenciado. Mas por outro, também vai ser uma via sacra aqui para até meu cadastro ser aprovado. Imagino eu, né? Vamos prosseguir. Ok. Primeira página aqui. Profissionais verificados. Saiba mais. Mais uma vez avisando que os profissionais passam por um processo. É preciso apresentar documentos. Eles estão querendo dizer que, da parte do cliente, eles podem ter confiança. Posso entrar através do meu Facebook ou cadastrar um e-mail. Eu acho mais fácil através do Facebook. Primeiro dia do aplicativo, fazendo o cadastro. Vou acelerar aqui o processo. O que foi importante, eu vou falando. Mas se não, eu vou adiantando. Tá ok? Aguardando o código de validação. Mas travou o celular. Não recebi nenhum código. Vamos aguardar. Aguardando o código chegar no outro aparelho aqui. Mas até agora, nada. Vou pedir para reenviar, então. E vou aguardar. Recebi o aviso agora de que vou receber esse SMS em alguns instantes. Mas até agora, nada ainda. Ok. É pessoal, vou aguardar aqui e volto assim que eu receber esta mensagem SMS. Olha só. Acabei colocando um outro número aqui para ver se funciona. Porque, como você viu, o número que eu utilizo está em outro aparelho celular. Então, coloquei o próprio número aqui desse aparelho para ver se funciona dessa vez. Voltando aqui, mais ou menos uns 10 minutos depois. E mesmo assim, utilizando outro número, não chegou essa tal mensagem, né? Então, não resta mais nada a fazer do que esperar, pessoal. Vou voltar, então, amanhã no segundo dia para verificar com vocês. Mostrar se realmente consegui, o que eu fiz. Eu volto com as novidades amanhã no segundo dia. Pois é. Iniciando o segundo dia aqui no aplicativo Trider. Lembrando que fiquei aguardando a mensagem de SMS, né? Está aqui. Mensagem essa que só veio chegar um dia depois. Eu comecei a iniciar aqui no dia 2. Só veio chegar no dia 3 à tarde. Só que, pelo que eu entendi, ele só me dá alguns minutos para confirmar esse código aqui. Vamos ver se é possível utilizar esse código. Entrei aqui no Trider. Está o meu nome aqui. Eu não precisei colocar o código. Estranho. Não sei se ele incorporou o código automaticamente, assim que chegou através do SMS. Enfim. Mas, estou percebendo que ainda não estou aqui como profissional. Vamos clicar aqui. E olha só. Fui encaminhado para baixar outro aplicativo. Quer dizer, aquele aplicativo que eu baixei não é para profissionais. Então, só descobri isso no segundo dia, hoje. Então, não tenho nada mais a fazer do que baixar esse aplicativo. Mais um aplicativo. Tem um pequeno diferencial ali, que é, você está usando o capacete, né? Vou baixar aqui e volto já. Rapidinho. Está ok. Vamos entrar. Trider profissionais. Nossa. Por que eu não vi isso antes? Porque não estava muito fácil lá no Play Store. Quero ser um profissional. Vamos fazer o pré-cadastro. Ok. Vou preencher meus dados aqui e já volto. Olha só. Aqui ele me pergunta se eu tenho CNPJ. Eu tenho. Mas, vou colocar como se fosse um profissional pessoa física. A maioria das pessoas é pessoa física, né? Então, vamos simular a situação da maioria aqui. Escolher o serviço que eu presto. Aparece uma lista. Aí, você escolhe, né? Qual sua profissão. Se não tiver marido de aluguel, eu vou colocar como eletricista. Marido de aluguel. Está aqui. Muito bom. Próximo. Tá. Ele vede mais alguns dados e já volto. Aqui ele me faz uma pergunta muito subjetiva, assim. Não muito clara. Por que? Ele me pergunta se eu atendo todos esses bairros. Eu não posso responder separadamente. Porque tem bairros desses listados aqui que eu atendo e tem bairros que eu não atendo. Então, como é que eu vou responder de uma forma 100% certa, correta? Quer dizer, a maioria eu não atendo. Então, eu vou colocar não. Vou criar o meu usuário. Ah, mais uma vez eu posso utilizar o Facebook, já que eu tenho. Facilita bastante. Eu não preciso ficar digitando, criando um e-mail e tal. Vamos lá. O pré-cadastro foi aprovado. Então, eles querem me conhecer mais. Vamos completar o cadastro. Vou passar rapidamente aqui o que precisa preencher, né? Minhas profissões. O endereço da empresa. Dados bancários. Eu não sei se eles fazem algum tipo de pagamento através da plataforma e depois me reembolsam. Referências. Tá. Vamos ver o que é. Documentos. Tá. Vou preencher. É, você deu para entender mais ou menos, né? Eu vou preencher tudo aqui e volto no finalzinho com vocês aqui. Então, olha aqui. Na aba referência, eles pedem algum contato, algum cliente que você já atendeu, para que sirva de referência. Vou deixar para preencher depois, porque eu não tenho de cor aqui os clientes. Apresentação de documentos. Identificação e comprovante de residência. Eu posso enviar através do próprio aplicativo, né? Tirar a foto aqui pela câmera. Ok. Comprovante. E o comprovante de residência também. Eu posso enviar a foto. Tá certo. Terceiro dia utilizando o aplicativo Trider. No primeiro dia eu fiz o cadastro. Enviei meus documentos. Referências. Tudo que pediram. E entrando agora no terceiro dia. Recebi essa mensagem aqui. Que falta pouco para o meu cadastro ser aprovado. Espero eu. Porque ele está sendo avaliado pela equipe do Trider. Se bloquearam o aplicativo até que isso seja resolvido. E enviaram a frase que em breve entrarão em contato comigo. Acredito que isso deva ser feito através do meu e-mail ou do telefone. Mas uma coisa eu já percebi. Eles adoram mandar mensagens também. Vamos verificar que mensagens são essas. Ok. Aqui está. As mensagens foram recebidas via SMS. Então. São propostas. Aumente sua renda sem pagar mensalidade. E aparecem para muitos clientes. Ficou curioso. Aí. O link. O que me espera atrás desse link. Mais um aqui. A cada negócio. A gente só ganha se você ganhar. A cada negócio fechado. Ficamos apenas com uma pequena porcentagem do valor. Com a taxa de serviço. Então eu acredito. Que o cliente paga primeiro para o aplicativo. Depois ele repassa o valor. Já descontado. A porcentagem dele. Será que é assim? Mais um aqui. Seja seu chefe. E tenha oportunidades de negócios. Aqui você trabalha com autonomia. E o seu pagamento é garantido. Estou curioso. Será que eu aperto? Ou será que eu não aperto nesse link? Tá bom. Vamos ver. Espero que não seja um vírus. Aumente sua carteira de clientes. Sua renda de uma maneira simples. Ok. Mas. Não foi isso que eu fiz. Ele está me convidando para ser um profissional. Mas. Já não foi isso que eu fiz. Eu já não baixei o aplicativo. Então. Meio que essa mensagem. Eu posso desconsiderar. Tem mais um aqui. A mesma coisa. É. Estou no aguardo. Estou de mãos atadas. Esperando a aprovação ou não. Do meu perfil profissional. Por enquanto é só. Mais um dia. Utilizando o aplicativo Trider. E. Infelizmente. Meu cadastro ainda não foi aprovado. Lembrando que. O tempo está acabando. Para não ficar sem fazer nada. Resolvi. Dar uma passadinha no aplicativo principal. Para saber se. De uma forma ou outra. Eu estou aparecendo. Estou então aqui. No aplicativo Trider. Para clientes. E vou fazer uma simulação. Buscando por marido de aluguel. É. Ele pede o meu. Minha localização. É. Santo Amaro. São Paulo. Daí. Me vem a resposta embaixo. Não muito boa. De que. O meu bairro. Não é atendido pelo Trader. Ai. Loucura. 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 Vamos colocar São Paulo. Já sabendo. Que o meu bairro. Não é atendido. Ocorreu. Um erro inesperado. Valei-me. Quer dizer. Como cliente. O aplicativo. Não passa da página de busca. Como profissional. Até agora. Não passa da página de. Aprovação. De avaliação. Então está meio bagunçado. Esse negócio aqui. Não está indo para lugar nenhum. Vou tentar colocar o endereço aqui. Vamos pôr. Avenida Santo Amaro. Aqui. Avenida Santo Amaro. No Brooklyn. O Trader. Não está atendendo. No seu bairro. Ah. Eu acho que para mim já deu. Vamos passar para o próximo dia. Quinto dia. Utilizando. O aplicativo Trader. Dessa vez. Eu não vou procurar a palavra. Marido de aluguel. Eu vou. Buscar. Eletricista. Apesar que tem aqui. Populares. Marido de aluguel. Espera aí. Deixa eu clicar aqui. Vamos ver. Vamos fazer algumas perguntas. Concordo. Vai dar na mesma. Vamos. Cancelar. E vou pedir. Eletricista. Confuso. Não é. Demora. É mais fácil. Para o cliente. Buscar o profissional. Diretamente no Google. Do que. Ter que baixar o aplicativo. E lá. Fazer um monte de pergunta. E dar erro. Sendo que no Google. É rapidinho. Aparece o profissional. Vamos fazer a mesma coisa. Avenida Santa Mara. Olha aí. Mesmo problema. Tenho minhas suspeitas. Com esse Trader. Apesar que vou deixar a minha opinião para o último dia. Tá ok? Ó. Até agora. Nada. Vamos voltar lá no aplicativo de profissionais. Vamos ver se meu cadastro foi aprovado. Entrando no Trader Pro. De profissional. De profissional. Agora vai. Agora vai. 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 Não vou. Não foi. É. O que será que o sétimo dia nos reserva? Que será amanhã. Último dia que vou utilizar esse aplicativo. Pula pra frente produção. Chegamos enfim ao último dia de utilização do aplicativo Trader Pro com um dilema. É com um problema na verdade. Vamos constatar se ainda existe esse problema? Olha aí. É como eu falei né? Não é um dilema. É um problema. Chegamos ao sétimo dia e até agora não consegui utilizar o aplicativo como profissional. Apesar de eu ter seguido todas as exigências do aplicativo né? Enviando documentação e tudo. Mesmo assim não obtive sucesso na finalização do cadastro do aplicativo Trader. O que não resta apenas a opção de abortar a missão no sétimo dia. Voltando então aqui no último dia. Trazendo as observações gerais sobre o aplicativo Trader. E aí? O que eu achei do Trader? É um aplicativo bem avaliado. Mas... E na verdade existem dois aplicativos né? Tem o aplicativo de cliente e o aplicativo de profissional. Achei meio pesadinho. E pra fazer o cadastro foi um tanto quanto cansativo. Na verdade esse cadastro se arrastou do terceiro até o último dia. Nem meu cadastro foi aprovado. E aí? O que eu faço da minha vida Trader? Resumindo e concluindo. O Trader. Pra mim. Funciona ou não? 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho